O Tamanduá Bandeira estava sem saída e com dificuldades. Ele foi encontrado dentro de um reservatório em construção para acúmulo de água para irrigação em uma fazenda no distrito de Leal, em Patos de Minas. Os bombeiros militares foram acionados na manhã de quarta-feira para o resgate do animal silvestre em situação de risco. O Tamanduá Bandeira não conseguia deixar o local por meios próprios. A guarnição de bombeiros compareceu e, com o uso de equipamentos para a captura do animal, acessou o Tamanduá e realizou a sua retirada. Aparentemente saudável, o Tamanduá Bandeira foi liberado em uma área de mata de reserva permanente próximo ao local. Mais uma missão para os amigos certos nas horas incertas.